Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui mais uma vez a convite da Avon que tá melhor que os meus crushs porque eles pelo menos me fazem convite, né? Vocês devem conhecer esses quartetos que a Avon tem da linha True Então eles lançaram uma nova cor que é o Terra Cota, ó São quatro cores, obviamente que é um quarteto São três sombras com tons terrosos e essa sombra aqui que é a iluminadora Aqui tem a numeração, tá vendo? Número 1, 2, 3 e 4 Pra poder ajudar quem ainda não entende muito ou tá começando na maquiagem Na caixinha também eles dão uma sugestão de make, ó Tá vendo? Eles botam o número de cada sombra posicionada aqui no olho Pra você saber como fazer Bom, eu sou suspeita pra falar porque vocês sabem Quem me conhece sabe, quem me conhece sabe É que eu gosto muito dos tons terrosos Então vou fazer uma make aqui, porém eu sou rebelde Então eu não vou seguir a ordem, tá? Inclusive nem treinei a make Rapidinho vou passar um corretivo aqui na minha pálpebra Esse daqui é da linha True O bege médio Vou vir primeiro com essa sombra aqui Que é a número 4 A gente vai fazer um cut loose Já fiz esse tipo de maquiagem? Não Aqui no canto Agora a gente esfuma Ó, esfumei, tá vendo? Agora eu vou vir com o aplicador do quarteto mesmo E vou depositar mais aqui nos cantinhos Que a gente esfumou, óbvio Tirou a intensidade da sombra A maquiagem é assim Você vai e volta na mesma etapa Agora com o corretivo Vou vir e vou fazer o desenho Melhor sou eu que nunca fiz a maquiagem querendo ensinar Já fiz nesse olho Agora eu vou fazer nesse o quê? Aplicar a sombra nessas bordinhas Tá vendo? Nas bordinhas do corretivo Próxima cor que eu vou usar vai ser a cor 3, ó Que é esse laranja Cintilante Agora eu vou vir com essa sombra aqui, ó Número 1 E vou passar no meio do laranja Agora com o pincel bem fininho Eu peguei essa sombra número 1 Porque ela é iluminadora E fiz uma listra aqui em cima Eu tô achando que essa listra tava meio capenga Bem caída Ai, gente, eu só invento ideia Eu me desci E vim aqui em cima, ó No corte Pra que a gente faz isso? Não sei Eu vejo as pessoas fazendo Quero fazer também Cílios colados Agora eu vou passar esse delineador Não, lápis de olho Que é o The Big Gel Paint Pencil E vou esfumar com essa sombra número 2 A máscara que eu vou usar é essa alongadora da linha True Bom, gente, a maquiagem ficou assim Bem básica Como vocês podem ver, eu esfumei na frente de vocês Pra vocês verem que as sombras são fáceis de esfumar São pigmentadas São cores que ficam bonitas em qualquer tom de pele Inclusive combinam um pouco com as minhas unhas Eu tô com esmalte da linha True Que é o laranja tropical O vermelho perfeito, ó Bem a cara do verão Tem o Viva Pink Esse daqui é o vinho clássico Que eu botei perto do vermelho perfeito Pra você ver, ó O vinho, ele é mais fechado E o azul negro e o azul petróleo Ai, eles são maravilhosos Esse azul petróleo é lindo demais Tem alta cobertura em duas aplicações Inclusive aqui, ó Passei uma só Que a preguiça não deixou passar mais Ele já cobriu em uma só Geralmente clarinhos eu passo duas Ainda por cima tem extra brilho E cores intensas Que duram até 12 dias Gente, isso é verdade Parece mentira, mas é verdade Eu já fiz um stories Falando que os esmaltes da Avon duram na minha unha Mais de uma semana Quando eu quero viajar eu sempre passo eles Eu sei que não vai lascar as minhas unhas Comenta aí a cor que vocês mais gostaram de esmalte A minha preferida é essa daqui, ó Azul petróleo Eu amo azul Bom, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo O link pra comprar vai estar aqui no box de informações Se você gostou não esquece de clicar em gostei E se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau